38 milhões de matrículas foram realizadas na educação básica da rede pública em 2015. Os números são do último censo escolar. As matrículas incluem alunos de creches, pré-escola, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e da educação especial. O censo escolar é feito todos os anos e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Além de matrículas, são coletados dados sobre estabelecimentos e rendimento escolar. Essas informações servem de referência para formular políticas públicas na área da educação.